Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui, rapidinho, em um minuto, bora lá, tá na tela. Diz o seguinte, identifique a nomenclatura oficial e o PAC do composto apresentado a seguir. Então, CH3, CH3C, CH2, 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 CH3. É um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Conta quantos carbonos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, prefixo pra 5 é pente. Só tem ligação simples entre carbonos, ó. Só tem ligação simples. E se é um hidrocarboneto, o pentano, tá aqui na letra E. Pentano, fácil assim, beleza? Se ficou com dúvida, deixa um comentário aí e até o próximo vídeo.